Oi, se você ama cachorros, o meu amigo cão é o canal do YouTube perfeito pra você. Para viajar com seu cão, principalmente se for de avião, é preciso ter a caixa de transporte certa. Porém, escolher a caixa certa é um pouco difícil, dado a variedade de tamanhos que existem e também de materiais. Neste vídeo, eu vou te ajudar justamente a escolher a caixa de transporte ou o kennel perfeito pro seu cão. A primeira coisa que você precisa analisar é o tamanho. E pra isso, você precisa considerar três aspectos, o comprimento, a largura e a altura. Pro comprimento, você deve começar medindo o seu cãozinho da ponta do focinho até o final do bumbum. Depois, você vai medir da ponta da patinha até o cotovelo dele. Somando essas medidas, você vai ter o comprimento ideal que o seu cãozinho precisa para ficar deitado. Para a largura, você deve medir o seu cão olhando de cima. Esse tamanho vezes dois é a largura ideal que a caixa de transportes deve ter. Assim, o seu cãozinho consegue se virar tranquilamente. Para a altura, você deve colocar o seu cãozinho em pé e medir desde o topo da cabeça dele até a patinha, somando dois centímetros. Esse vai ser o tamanho ideal pro seu cãozinho ficar em pé dentro dessa caixa, sem bater com a cabeça em cima no teto. Todas essas medidas vão te dar uma ideia do tamanho mínimo que essa caixa deve ter para que o seu cãozinho seja transportado e fique ali dentro de um modo confortável. Na hora de comprar, é legal levar o seu cão junto e colocar ele dentro dessa caixa para justamente testar se o tamanho está ok. Vamos então ao material dela. Se você for viajar de avião e puder levar o seu cãozinho dentro da cabine, a melhor opção é a caixa de transporte com material maleável. Eu estou até com o exemplo dela aqui. E ela deve ter também essas áreas de respiro, né? Para a entrada de ar aqui para o seu cãozinho não ficar sufocado aqui dentro. Essa caixa de transporte tem que ter um zíper aqui para que o seu cãozinho possa entrar. E aqui dentro deve ser bem confortável para ele deitar. Ela é toda almofadada. O fundo também deve ser impermeável, porque caso o seu cãozinho faça xixi aqui dentro, não molhe o chão do avião. Agora, se o seu cãozinho não puder ir na cabine e tiver que ir lá no compartimento junto com as bagagens, o ideal é que essa caixa seja de plástico. E quanto mais rígida e mais duro for esse plástico, melhor. Porque ajuda na segurança enquanto ele estiver sendo transportado. Essa caixa de plástico também deve ter entradas de ar, principalmente na parte de cima, e deve ser fechada com uma gradinha. Essa gradinha geralmente vai ser feita de alumínio. E ali você vai poder pendurar os potinhos de água e comida para ele. Você pode usar essa lógica de escolha para a caixa de transporte em qualquer outro tipo de viagem, como de carro ou de ônibus. Mas antes de comprar a caixa, eu sugiro que você entre no site da companhia aérea ou da empresa que faz essa viagem de ônibus, para você entender justamente quais são as recomendações dela. No avião, por exemplo, o ideal é que o cão mais a caixa de transporte não tenham mais que 10 quilos para ir dentro da cabine. Se essa soma do cão e da caixa for maior, o cão vai ter que ir lá no bagageiro. E cada companhia, cada empresa vai ter as suas especificações aí, coisas diferentes na hora de levar. Algumas até já oferecem uma caixa de transportes para você. Agora que você já sabe como escolher o kennel perfeito para o seu cão, conta para mim aqui embaixo qual é o destino preferido de vocês viajarem juntos. Ou então, conta para mim qual vai ser o próximo destino de vocês. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.